A gente continua falando de Piuí. Vereadores de Piuí aprovaram a recomposição dos subsídios mensais, ou seja, dos salários deles em 4,62%. Com esse reajuste, o salário bruto do vereador em Piuí passa de R$ 5.873 para R$ 6.145. Esse novo valor será retroativo a janeiro deste ano. Com o reajuste, os gastos anuais com o pagamento do salário dos vereadores piuienses passam de R$ 634.385 para R$ 663.693 anual. O projeto foi aprovado em votação única após requerimento apresentado pelos vereadores Reinaldo Detetive e Gilvan de Penedos, que presidem duas comissões da Câmara. A mesa diretora da Câmara ressaltou que a revisão geral não se confunde com o aumento propriamente dito. Na verdade, a revisão tem a finalidade de manter o equilíbrio da situação financeira provocada pela alteração do poder aquisitivo da moeda. Já o aumento consiste na elevação dos vencimentos com base em índices não promocionais ao do decréscimo do poder aquisitivo. Obrigado.